E aí, Pedro Luca, a jumentinha tá no secado, amarrada, só daquele jeito no ponto, viu? Agora só falta uma coisa, viu? Você me pagar que eu amarrei a jumentinha, viu? E aí, Giovanni, a jumentinha está no secado, amarrada, daquele jeito, só no ponto, beleza? Agora só falta você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá lá, vá! E aí, Diego, a jumentinha tá no secado, amarrada, naquele jeito, só no ponto de você ir lá, viu? Agora só falta uma coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá lá, vá! E aí, Matheus Henrique, vai lá no secado, a jumentinha tá amarrada, tá piada, tá naquele jeito, só esperando, viu? Agora só falta coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá lá, vá! E aí, Matheus Henrique, vai lá no secado, a jumentinha tá amarrada, tá piada, tá naquele jeito, só no esperando, viu? Agora só falta coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá, vá lá, vá! E aí, Matheus Henrique, vai lá no secado, a jumentinha tá amarrada, tá piada, tá naquele jeito, só no esperando, viu? Agora só falta coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, 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 vá! E aí, Kevin, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no esperando, viu? Agora só falta coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá lá, vá! E aí, Luiz Guilherme, a jumentinha tá no secado, amarrada, piada, esperando você, viu? Tá naquele jeitinho. Agora só falta coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá, vá! E aí, Kevin, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no esperando, viu? Agora só falta coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá, vá! E aí, Marcos, Vinícius, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no esperando. Agora só falta uma coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá! E aí, Henrique, a jumentinha tá amarrada no secado, daquele jeito, só no esperando. Agora só falta uma coisa, viu? Você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá, vá! E aí, Giovanni, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no ponto. Beleza? Agora só falta você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá, vá! E aí, Renato, a jumentinha tá lá no secado, amarrada, daquele jeito, só no ponto, esperando. Agora só falta uma coisa, viu? Você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, 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 vá! E aí, Diego, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no ponto de você ir lá, viu? Agora só falta uma coisa, você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, vá, vá! He, he, he! Ei, Renan, a jumentinha tá amarrada, no secado, daquele jeito, só no esperando. Agora só falta uma coisa, viu? Você me pagar que eu amarrei a jumenta. Vai lá, vá, 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 vá! He, 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 he! Ei, Pedro Luca, a jumentinha tá no secado, amarrada, só daquele jeito, no ponto, viu? Agora só falta uma coisa, viu? Você me pagar que eu amarrei a jumentinha, viu? He, he, he! Ei, Luiz Fernando, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, só te esperando, viu? Agora só falta uma coisa, tu pagar eu que eu amarrei a jumentinha. Vai lá, vá, 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 he, he! He, he, he! Erick, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando, viu? Agora só falta uma coisa, tu pagar eu que eu amarrei a jumentinha, viu? Vai lá, vá, 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 he, he, he! He, he! Ei, Benjamin, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando. Agora só falta uma coisa, tu me pagar eu que eu amarrei a jumentinha. Vai lá, vá, vá, he, he, he! He, he, he! Ei, Victor Hugo, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando, viu? Agora só falta uma coisa, tu me pagar eu que eu amarrei a jumentinha, viu? Vai lá, vá, vá, he, he! He, he, he! Ei, Luiz Felipe, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando, viu? Agora só falta o quê? Tu me pagar, calma aí a jumentinha, viu? He, 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 he! Ei, Breno, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, só te esperando, viu? Agora só falta tu me pagar, calma aí a jumentinha, viu? Vai lá, vá! He, 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 he! He, he! Ei, Emanuel, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, só te esperando, viu? Vai lá, vá! Agora tem que pagar eu que eu amarrei a jumentinha. Vai lá, meu amigo, vá! He, 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 he! He, he, he! Ei, Rian, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando. Agora só falta uma coisa, tu me pagar, calma aí a jumentinha, viu? Vá lá, vá! He, 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 he! He, he, he! Ei, Carlos Eduardo, a jumentinha tá no secado, amarrada, só no ponto, daquele jeito, viu? Agora só falta o quê? Você me pagar, calma aí a jumentinha, né? He, he, he! Ei, Braia, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando, viu? Agora falta você me pagar, porque eu amarrei a jumentinha. Vai lá, meu amigo, vá, tá? Só no ponto, viu? He, 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 he! He, he! Ei, Rafael, a jumentinha tá no secado, amarrada, naquele jeito, só te esperando, viu? Agora você tem que pagar o quê? Eu que amarrei a jumentinha, viu? Apaguei eu! He, 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 he! He, he, he! Ei, Felipe! A jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no ponto. Agora só falta você me pagar, viu? Trabalho eu ter amarrado a jumentinha, viu? Vai lá, meu amigo, viu? He, 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 he! He, he, he! Ei, Felipe! A jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só no ponto. Agora só falta você me pagar, viu? Trabalho eu ter amarrado a jumentinha, viu? Vai lá, meu amigo, viu? He, he, he! He, he! Ei, Gustavo! A jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando, viu? Vai lá, viu? Ah, tem que pagar eu, calma aí a jumentinha, viu? Vai lá, tá só daquele jeito, ó! He, 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 he! He, he, he! Ei, João Pedro! A jumentinha tá amarrada, no secado, naquele jeito, só te esperando, viu? Agora você tem que pagar eu, que amarrar a jumentinha, viu? Vai lá! He, he, he! He, he, he! Ei, Vitor! A jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando. Agora só falta me pagar, que eu amarrar a jumentinha, viu? Vai lá, vá! He, he, he! He, he, he! Ei, Murilo! A jumentinha tá no secado, amarrada, bem mansinha. Só esperando você, viu? Agora só falta você me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, vá! He, he! Ei, Daniel! A jumentinha tá no secado, amarrada, naquele jeito, só te esperando. Agora só falta me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, vá! Ei, Daniel! A jumentinha tá no secado, amarrada, naquele jeito, só te esperando. Agora só falta me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, vá! He, he! Ei, Nicolau! A jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, viu? Agora só falta você me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, Nicolau! A bichinha tá daquele jeitinho, ó! He, he! He, he! Enzo! A jumentinha tá no secado, amarrada, naquele jeito. Só te esperando, viu? Agora você paga eu, que eu amarrar a jumentinha, viu, Enzo? Vai lá, tá daquele jeitinho, ó! He, he! He, he! He, he! He, he! He, he! A jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando. Agora só falta me pagar, que eu amarrar a jumentinha, viu? Vai lá, vá! He, he! He, he! Ei, Guilherme, a jumentinha tá no secado, amarrada, bem mansinha, esperando você. Tá daquele jeito. Agora só falta você me pagar eu, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, vá! He, he! He, he! Ei, Vinícius, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, bem mansinha. Só esperando você. Agora só falta você me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, vá! He, he, he! He, he! Ei, Guilherme, a jumentinha tá no secado, amarrada, bem mansinha, esperando você. Tá daquele jeito. Agora só falta você me pagar eu, que eu amarrar a jumenta. Vai lá, vá! He, he! He, he! Ei, Vinícius, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, bem mansinha. Só esperando você. Agora só falta você me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vá lá, vá! He, he! He, he! He, he! Ei, Vitor, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Só te esperando. Agora só falta eu me pagar, que eu amarrar a jumentinha, viu? Vá lá, vá! He, he! He, he! Eduardo, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Só te esperando. Agora só falta eu me pagar, que eu amarrar a jumentinha, viu? Vá lá, vá! He, he! He, he! He, he! Ei, Daniel, a jumentinha tá no secado, amarrada, naquele jeitinho. Só te esperando. Agora só falta eu me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vá lá, vá! He, he! He, he! Ei, Murilo, a jumentinha tá no secado, amarrada, bem mansinha. Só esperando você, viu? Agora só falta você me pagar, que eu amarrar a jumenta. Vá lá, vá! He, he! He, he! Quando é tempo de caju, todo passa o melo-bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é tempo de caju, todo passa o melo-bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é de noite, o pai chega perto de cansado, pega onde a filha está. A mãe não responde, que ela foi estudar. Quando é no fim do ano, o diploma é o menino para criar. Aí eu choro! Quando é tempo de caju, todo passa o melo-bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é tempo de caju, todo passa o melo-bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é de noite, o pai chega perto de cansado, pega onde a filha está. A mãe não responde, que ela foi estudar. Quando é no fim do ano, o diploma é o menino para criar. A menina faz um buraco no chão, é sinal que ela tem força na mola do camarão. Quando é tempo de caju, todo passa o melo-bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é tempo de caju, todo passa o melo-bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é de noite, o pai chega perto de cansado, pega onde a filha está. A mãe não responde, que ela foi estudar. Quando é no fim do ano, o diploma é o menino para criar. Ai, eu choro. É, é, palavra motivacional. Você tá liso, feio, desempregado. Ainda quer arrumar uma namorada? Que vergonha na tua cara, mano. Tá um cara de pau mesmo. Rausal de peró, rai, seu liso. É, é, palavra motivacional. Você tá liso, feio, desempregado. Ainda quer arrumar uma namorada? Que vergonha na tua cara, mano. Tá um cara de pau mesmo. Rausal de peró, rai, seu liso. É, 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 é. É, é, palavra motivacional. Você passa o dia todinho, coçando o saco. Coçando o saco. Falta arrancar o saco. Aí, quando chega de noite, Corrida a mulher pra fazer sexo. É muito cara de pau. He, he, he. He, he. Palavra motivacional. Você que sai de casa pra beber cachaça e deixar a mulherzinha sozinha em casa, cuidado. Cuidado com o Ricardão, viu? Ele tá só esperando você sair. He, he, he. He, he. He, he. O cara passa o dia todinho, jogando baralho, jogando sinuco, bebendo cachaça, gastando dinheiro o dia todinho. Aí, quando chega de noite, fala no ouvido da mulher. Mulher, eu quero coisar. Vai pra lá, seu cara de pau. He, he, he. O cara vai pra casa da namorada, né? Todo arrumado. Aí, convida a namorada pra ir pra um restaurante. Aí, na hora H, o cara é liso. Vai pra tua casa, liso. Seu cara de pau. He, he. O cara se arruma todinho pra ir pra uma festa. Mas, na hora H, pra comprar o ingresso, não tem dinheiro. Vai pra tua casa, liso. O que é que tu quer estar em festa? Vai dormir, liso. He, he, he. He, he. Eu tô liso, leso, louco, mano, fiado, pininho, troco, mas melhor que ter espinhaço pão doce, mas suado que que tampa de chaleira. Mas que liseiro no bolso do brasileiro. Negada? Pensa, liseira. He, he, he. He, he. O menino chega em casa da escola, né? Aí, o guarda-roupa. Tem duas brusas novas, duas calças novas. E duas cuecas novas. Aí, ele grita. Mãe, mãe, o pai comprou isso tudo novo pra mim? Calma, meu menino, é beleza. Teu pai não tinha de nascido. Foi o Ricardão. He, he. O cara passa a noite toda de raparigando. O dia toda de raparigando. Aí, chega com a mulher. Mulher, eu quero coisar. Mulher, eu quero coisar. Ah, cara de pau. Vai coisar no meio da rua? Não com a mulher. Vai coisar pra lá. He, he, he. He, he. O cara passa o dia todinho deitado numa rede, chocando os ovos, sem fazer nada. Sabe o que vai acontecer? Vai nascer é pinto. E de noite, ainda quer coisar com a mulher. É muito cara de pau, né? He, he, he. He, he. O cara passa a noite todinho raparigando, gastando o dinheiro. Aí, chega de manhã pra mulher e diz assim, mulher, eu quero fazer sexo. É muito cara de pau, né? He, he, he. He, he. O menino chega em casa, né? Aí, vê o material escolar tudo encomprado. Aí, grita bem alto. Mãe, até que fio que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino. É pra dizer que o teu pai nem tu tinha nascido. Foi o Ricardão. Pega e vai estudar. He, he. O menino chega em casa, né? Aí, vê o material escolar tudo encomprado. Aí, grita bem alto. Mãe, até que fio que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino. É pra dizer que o teu pai nem tu tinha nascido. Foi o Ricardão. Pega e vai estudar. He, he. É, eu fico admirado no véio. Não levanto mais nem falso. Pega e empurrou igual carro velho. Aí, quer arrumar a mulher. Vai te aquietar, macho véio. Vai rezar por dias melhores. He, he, he. He, he. O menino chega em casa, né? Aí, vê o material escolar tudo encomprado. Aí, grita bem alto. Mãe, até que fio que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino. É pra dizer que o teu pai nem tu tinha nascido. Foi o Ricardão. Pegue e vai estudar. He, he. O menino chega em casa da escola, né? Aí, abre o guarda-roupa. Tem duas brusas novas, duas calças novas e duas cuecas novas. Aí, grita. Mãe, ei, mãe. O pai comprou isso tudo novo pra mim? Cala a boca, menino. É beleza que o teu pai nem tu tinha nascido. Foi o Ricardão. Ei, meninas. Não precisa chorar, não. Você não vai passar o dia dos namorados só. Porque eu estou disponível. lindo, tesão e gostosão. He, he, he. He, he, he. A sortuda que for sorteada vai comer banana mais eu aqui na minha casa. Vai perder essa promoção, não acredito. He, he, he. He, he. Eu falo, como dá chupeta, eu estou ali. Mande aqui o saco pra mim, viu? Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote no comentário. Eu quero tomar café. A sortuda que for sorteada vai tomar café com eu. Mas você entrega a mistura da sua casa, viu? Café tem. Pode só mistura. He, he, he. Vocês sabem o que é o animal que já passou da data de validade? Sabe não, né? Eu vou dizer e agora? É o javalim. Ele já passou da data de validade, ó. He, he, he. He, he. He, he. Vocês sabem o que é o animal que já passou da data de validade? Sabe não, né? Eu vou dizer e agora? É o javalim. Ele já passou da data de validade, ó. He, he, he. He, he. He, he. Vocês sabem o que é a nota preferida de todos os automóveis? Sabe não, né? É a ré. É a nota mais preferida de todos os automóveis. É a ré. He, he, he. He, he. He, he. Vocês sabem por que na delegacia não falta energia? Sabe não? É porque todos os cabos foram soldados. Por isso que nunca falta energia. É verdade, viu? He, he, he. He, he, he. Vocês sabem qual é o pedaço do carro de vocês que é feito no Egito? Sabe não, né? É os faraó. É os faraó. É os faraó. Os faraó. He, he, he. He, he, he. O cadastro chegou pro tênis e falou assim. Meu amor, eu estou amarrado em você. He, he, he. He, he. He, he. He, he. Vocês sabem qual é o animal mais antigo do mundo. Sabe não, né? Eu vou dizer que eu falei agora é a zebra porque está em preto e branco. Os outros animais tudo é cororido, ó. He, he, he. He, he. Vocês sabem o que é com a cadela e estar fazendo com o violino? Sabe não, né? Eu vou dizer vai cantar o cão sesto. Pode ter certeza. Aí sai a música. He, he, he. He, he. Você sabe quando a letra não fica parada? É quando ela ocorre. 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 He, he, he. He, he. Dois ovos conversando, né? Um falou para o outro. Ei, cara. Eu estou chocado. E o outro respondeu. Eu choquei também, ó. He, he, he. He, he. A professora entra na aula de oco de sol, né? Aí o aluno perguntou. Professora, por que você está de oco de sol? A professora respondeu. Porque você é brilhante. He, he, he. He, he. Eu vou falar para vocês porque a plantinha não vai para o médico de madrugada. Porque lá só tem médico de plantão. De plantão, seu cara de pão. He, he, he. He, he. He, he. Vou falar para vocês qual é o lugar mais certo do Brasil. É o cestão. É o cestão, seu cara de pão. He, 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 he. He, he, he. He, he. Só tem um prato que ninguém consegue fazer direito. Bem certinho. Sabe qual é? Sabe não, né? Eu vou dizer. É a torta. É a torta. É a torta. He, he, he. He, he. Um quilo de peixe. Atenção para os documentos. Anote aí, viu? Anote aí, Emanuel, os documentos. Se você quiser pegar um quilo de peixe da prefeitura, é preciso... Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote comentário. Eu quero tomar café com farinha. A sortuta for sorteada, vai tomar café com farinha, mas eu, aqui na mesa, aí, ó. Está valendo a promoção, viu? He, he, he. Atenção, meninas. Promoção valendo. Coloca o comentário. Eu quero almoçar sopa de galo. A sortuta for sorteada, vai comer mais eu nessa panela sopa de galo. É bom demais. He, he, he. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote comentário. Eu quero almoçar sopa de siri. A sortuta for sorteada, vai almoçar com eu, aqui em casa, sopa de siri. Promoção valendo. He, he, he. He, he. O menino chega da escola, né? Aba a porta do quarto dele e vem a baladeira bem novinha. Aí diz assim, Mãe, mãe, o pai comprou a baladeira pra eu me caçar passarinho e cala a boca, menino. Depois do teu pai nem tu te nascido. Foi o Ricardão, te cala. He, he, he. He, he. O menino chega da escola, aba a porta do quarto, né? Vê um tênis bem novinho. Aí grita, Mãe, mãe, o pai comprou o tênis novo pra mim. Cala a boca, menino. Depois desse teu pai nem tu te nascido. Foi o Ricardão, viu? Te cala. He, he, he.